Salve, salve, galerinha! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira. Estamos aqui para a primeira vez no canal, com um pouco de atraso, mas infelizmente conseguimos trazer. Vamos trazer agora a demo do Forza Motorsport 7, que será lançada mês que vem, em outubro, no início de outubro. Então fique ligado aí, vamos curtir um pouco essa demo. Eu joguei ela um pouquinho antes já, com isso temos três etapas, vamos jogar primeiramente com Porsche. Segundo, vamos jogar com caminhões. E terceiro, vou deixar o terceiro para o final, que é o melhor em si, eu acho, em minha opinião, que é o melhor, que mostra mais os gráficos e partículas no jogo. Então vamos lá, já deixa o seu like maroto no canal, já deixa o seu comentário também no final do vídeo, não esqueça. E partiu para a demo! Vamos entrar no nosso Porsche. Olha que magnífico, lindamente. O Forza, galera, esse Forza 7, ele está muito, muito bom, cara. Está muito bom mesmo, não só em questão de gráficos, mas também em jogabilidade, achei bem mais controle sem jogar. Ó, temos três etapas, temos o Porsche, Mercedes-Benz e também nosso Nissan, que eu vou deixar para o final. Olha essa chuva, mano. Vou deixar para o final, vamos pegar nosso Porsche aqui, beleza. A demo é bem curtinha. Acho que nós vamos correr em Dubai, se não me engano. É isso mesmo, Dubai. Aqui, galera, a gente escolhe nosso personagem, nosso piloto aí. Já que nós vamos correr em Dubai, vamos escolher... Dubai é um pouco deserto, né? Tem um pouco de deserto, vamos escolher isso aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui... Tem mais cara de deserto, né? Não, não, isso aqui não. Vamos ver isso aqui mesmo. Acho que tem mais cara de deserto isso aqui. Beleza, agora está carregando a partida, partida não, né? A corrida. Essa corrida é de duas voltas, extensão da pista, 7,26 quilômetros, circuito completo de Dubai. Beleza. É isso aí, galera. Vamos voltar aqui na nossa pista, chegando em ambiente de Dubai, pista, circuito completo, beleza. Vamos que vamos. Começar a corrida. Faz tempinho, um tempo que eu não jogo jogo de corrida. Eu estou ansioso para pegar o Need for Speed Playback. É um dos jogos aí de carro que eu estou bem hypado em pegar. E começou, mano. Aqui já temos a nossa visão interna do carro. Que, particularmente, eu detesto. Não detesto, né? Porque tem carro que não é muito bom se jogar na visão interna dele, não. Temos essa visão da câmera, que é um pouquinho mais próxima ao carro. Como é que a direção desse Porsche não é muito flexível. Não quero configurar agora, eu vou jogar como está dentro mesmo. Temos essa outra câmera, que é um pouco mais afastada do carro. Que eu acho, para mim, a minha opinião, melhor. A do jogo. Quando eu jogar com o caminhão, eu vou jogar com o volante. Tipo, eu vou jogar internamente com ele. Só mostrando o volante. Porque eu achei muito melhor do que mostrar o caminhão completo. Porque o caminhão é muito grande e muito alto. E você não consegue enxergar direito a pista. Então, com o caminhão, é melhor você jogar internamente com a câmera. Olha, essas curvas aqui tem que fazer muito fechado. E a direção do Porsche, ela está meio dura, cara. Como eu disse, eu não quis configurar. Vou deixar como está mesmo. Beleza. Provavelmente não vou chegar em primeiro com esse Porsche. Quando eu joguei em off, eu cheguei em primeiro, foi com o Nissan e com o caminhão. Eu cheguei em primeiro. Mas vocês podem ver, galera, que o gráfico está muito bonito, cara. O jogo de corrida aí, para mim, não existe jogo melhor do que o Forza. Muito bom. Eu não pretendo trazer esse jogo para o canal, a campanha dele, porque ele é muito grande. É muito extenso esse jogo. Então, fica meio cansativo você trazer um jogo de corrida para o canal, a campanha dele completa. Mas sempre que eu puder, eu vou trazer um pedacinho do jogo aí, do carro novo, comprei. Algumas novidades aí eu vou trazer. Bom, já passamos mais um aqui. Olha, meu filho, não bate no meu carrinho, não. Estamos em quarto. Vamos tentar chegar o mais próximo possível aí do primeiro, né? Se der, quem sabe, aí se der, a gente chega até em primeiro. Ah, em pista reta o meu carrinho é sinistro, ó. Ó, estamos em terceiro. Talvez chegamos ali em segundo, talvez, não sei. Acabou a pista. Vamos tentar ultrapassar aqui. Opa, calma aí, meu filho. Fica aqui para trás aí. Essas curvas, a gente tem que frear muito nessas curvas aqui. Elas são bem fechadas. Ó, o primeirão está aqui na nossa frente, hein. Será que a gente consegue pegar ele? Ó, chegamos perto. E ó, um papalhégua se passou por conta. Que lindo, ultrapassagem. Como disse, tem que frear bastante nessas curvas, mano. Pelo menos com esse carro aqui. Com o Nissan, eu achei a direção dele muito melhor. Muito mais flexível. E ó, o carrinho está nos perseguindo aqui, ó. Está coladinho. Não dá uma olhe para ele, não. Qualquer coisa eu uso o retroceder. Muitos dizem, zoando, é... Rebobinar fita, né. Pode ser chamado assim também. Bom, a gente fala que isso aí é trapassa, mano. Eu não considero isso trapassa, não, porque... Se o jogo te proporciona fazer isso, não é trapassa, mano. Está no jogo ali, é para ser usado. Ó, fogos, beleza. Será que vamos ganhar primeiro, mano? Vira carrinho, vira curva. Eu acho que no Forza seria muito legal também, se tivesse narrações, cara. Narrações em português, né. Sobre o campeonato, falando sobre o fulano de tal, tem primeiro. Aí falando sobre os outros pilotos também. Pô, seria da hora aí, assim. Vamos lá, Porsche. O céu está bastante bonito também. Ufa, pensei que ia bater ali, para ser raspano. Olha a tempestade de areia, da hora, ó. É, lembrando também que esse FIFA... Esse FIFA... Sonhei com o FIFA, eu fui pro dieta 2. Esse Forza, ele tem clima dinâmico. E está muito da hora o clima dinâmico, pelo que eu vi. Está muito bacana mesmo. Todo jogo de corrida, ou de futebol, tem que ter clima dinâmico para mim agora. E faz muita diferença, cara. É muito mais realista. Tendo clima dinâmico no jogo. Pelo menos é o que eu acho, a minha opinião, né. Mas sem vocês aí. E agora ninguém nos para nós, não, hein. Retão, ó, ó, ó. Dá até um 360 aqui, ó. Um 360, ó, 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 ó. Ufa, primeirão, hein. Será que a gente consegue chegar em primeiro em todas as modalidades, mano? Apesar que só tem três, né. Tem duas agora para a gente percorrer. Vamos agora jogar na modalidade do caminhão, beleza? É. Beleza, primeirão. Vamos que vamos. Beleza, galera. Voltamos aqui, pessoal. Vamos agora jogar na modalidade da Mercedes-Benz. Partiu, então, mano. O personagem, acho que eu vou escolher o mesmo. Tá aí a nossa Mercedes. Eu, particularmente, em jogo de corrida, não gosto de jogar muito de caminhão, não. Não curto muito, não. Mas, beleza. Aqui, como é para mostrar a demo para vocês, eu quero mostrar as três modalidades. Também duas voltas. Vamos lá, mano. Como vocês podem ver, o jogo já começa com a visão interna no caminhão. Quer dizer que essa é a melhor visão. Porque essa aqui, quase que você não enxerga ali na frente, ó. Essa aqui já é melhor para você saber onde está a pista ali. O que há na sua frente. Vamos ver se é cortando os caminhões aqui, mano. Porque aqui é pilotagem. Ô, meu filho. Isso é da minha frente, cara. Os caras freiam muito, mano. A máquina, né. Freia bastante. Solta a frente, que eu bato mesmo, mano. O som do jogo também está muito bacana. Está show de bola. Já estamos em quinto aqui, mano. Opa, bate. O cara bateu na minha traseira ali. Ô, merda. Caramba, mano. Os caras não sabem correr limpo. Tem que fazer sujeira, mano. Isso não dá. Vamos lá, vamos. Estamos em quarto. Vamos para terceiro lugar agora. Está bem tranquilo a modalidade de caminhão. Pois o caminhão é até bonzinho, cara. O carro de caminhão aqui. Está bem mais flexível fazer a curva com ele. Vamos cortar aqui, mano. Ó, partiu. Fando poeira aí. Estamos em segundo lugar já. Olha o pôr do sol. Olha o reflexo do sol, que é legal. E vamos passar mais um caminhãozinho. Vamos comer uma zebrinha. É muito difícil com essa câmera. Deixa eu ver aqui. Prefiro a câmera interna. É muito melhor para dirigir caminhão. E vamos concluir a nossa primeira volta. Até que a pista era pequena, não é tão grande não. E vocês podem ver, galera, que os outros caminhões estão bem afastados de mim. Mas também não posso copiar aqui, não. Se der um mole já era. Os caminhões estão muito longe. Lembrando aí, pessoal, que mês que vem tem a campanha. Eu vou trazer o modo história do FIFA. Do FIFA 18. Eu vou trazer o modo história com o Alex Hunter. Está muito da hora o modo história. Está dublado ainda. Vou trazer para o canal aí mês que vem. O cara está muito gostoso, cara, pilotar, pilotar, dirigir caminhão. Está muito bom. O clima parece que está começando a ficar nublado o tempo. Não sei se vocês estão percebendo aí. Parece que o tempo está me fechando. E vamos já chegar à nossa final aqui. Nossa volta final. Volta não, né? A nossa curva final aqui. Dessa modalidade. Eu vou trocar de câmera para ver o nosso caminhãozinho chegando em primeirão. Bom, estamos com 5% até agora, né? Conseguimos chegar em primeiro com o nosso Porsche e agora com o nosso caminhão. Beleza. Agora, galera, a gente vai para a nossa melhor pista, melhor corrida e, particularmente, melhor modalidade que eu acho. Vamos jogar agora com o nosso Nissan. Partiu. E aí, galera? Vamos jogar o nosso Nissan agora. Partiu, mano. Vamos escolher um personagem diferente. Um piloto diferente. Vamos ver se dá para escolher, né? Olha o carrão aí, mano. Esse carro é máquina, velho. Esse carro é muito bom. Vocês vão ver agora como está graficamente o gráfico... Graficamente o gráfico. Agora vocês vão ver como está o gráfico realmente aí do Forza, mano. Do clima dinâmico. O carro é bonitão, hein? Ó. Ele parece um Skyline, cara. Não sei se é Skyline. Eu quero essa câmera aqui. Olha a visão da... Ó. Muito da hora, hein? Mas eu quero essa visão aqui mais longe, né? Do carro. E só tem carro maneiro aqui, mano. Ainda prefiro o meu. Vocês podem ver que o clima já está meio nublado, né? Com cara de chuva. Daqui a pouco vai cair um Toró d'água. Olha como passa entre eles, ó. Pilotagem. Morro, mano. Esse cara está na minha frente. Bate, não. Vai para lá. Partiu. Está passando geral, mano. Está passando todo mundo. Opa. Vamos rebobinar a fita. Os carros estão me atrapalhando, mano. Olha o carro patrão e meio traseiro, velho. Calma, calma. Vamos cortar uma zebrinha aqui. Vamos passar você. Isso. Olha a chuva, hein, galera. Começando a cair um Toró d'água aí já, ó. É muito maneiro. E fora isso, tem o relâmpago, né? O estrovoado, que é muito da hora também. Eu vou ver se eu pego esse jogo para PC. Então, talvez, de vez em quando, eu vou fazer uma live aí no canal de Forza. De vez em quando. Para frente, mano. Mano, olha a pista molhada, cara. Que da hora. O carro também. Poxa, mano. Está muito bem feito o jogo. E outra coisa. Aqui, como é uma demo, já está tudo automático. Mas, quando você jogar e não tiver um pneu, pneu, né? Adequado para a pista molhada, o carro vai derrapar toda hora. Com certeza. Aqui, esse carro que eu estou jogando, já está equipado, né? O jogo já nos propôs um carro que tem esse problema de pista molhada. Olha só o relâmpago, mano. Caraca, que da hora. O relâmpago está muito bem feito, cara. Para trovoar, enfim, tudo. Galera, é o seguinte. Vamos tentar chegar em primeiro aqui para tentarmos ficar invictos nessa lá. Nessa gameplay, né? Conseguimos chegar em primeiro com o Porsche. Conseguimos chegar em primeiro com o caminhão. Vamos tentar chegar em primeiro com o Nissan, né? Porque o Nissan aqui é o melhor. Olha, mano. Cara, eu fico impressionado, cara. O relâmpago, a chuva, cara. Na moral. Está muito bonito. Parabéns aí, Microsoft aí, pelo exclusivão. Muito da hora. A poça d'água que fica, cara. Na pista. Muito da hora. Conseguimos passar o primeirão. Tudo nosso. Carrão bonito, hein? O jogo fica mais realista. Só falta agora sair água da tela da TV aqui e molhar meu rosto, né? Vocês podem ver que o clima já está mudando, ó. Está parando de chover. O tempo está ficando mais claro, ó. Já parou de chover. Mas a pista continua molhada. É muito da hora. Parece que está, tipo, está nublado aqui onde eu estou, mano. Parece que choveu aqui, viu? Está muito bonito. Da demo, essa, para mim, é a melhor corrida. E, com certeza, quando o jogo for lançado, vai ser bem melhor, né? Graficamente falando. E aqui é só vitória. Olha o tempo já, cara Parece que vai escurecer, mano Olha esse pôr do sol Esse reflexo, caraca, muito lindo, mano Que que é isso Cheguei em primeirão, ó Que lindo, mano Beleza Essa pra mim é a melhor corrida do que eu faço Pra mim, da demo foi a melhor corrida E ficamos invictos, né Essa gameplay, eu fico feliz Beleza, conquistamos um monte de coisa ali Então, galera, é o seguinte Eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado da demo Essa pequena demonstração, desculpem Por demorar em trazer essa demo pro canal É pra mim ter trago semana passada Mas tive alguns problemas técnicos E não pude trazer Então fique ligado aí no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeos novos Não esqueça de curtir nossa página no Facebook Tá na descrição aí do vídeo Tamo junto, valeu, falou E até breve